RKA4JL Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos brinquedos e sobre as mudanças que aconteceram com esses objetos da nossa vida também. Eu tenho aqui já dois desenhos que eu fiz, mas essa é uma boneca, uma bonequinha de pano, e esse é um ursinho de pelúcia. Eu acho que vocês talvez não reconheçam, ou vocês talvez não tenham visto um brinquedo desse faz algum tempo, não é verdade? Mas e se eu mostrar para vocês esse brinquedo aqui? Talvez vocês já reconheçam mais fácil, vocês já devem ter percebido que é um controle de um videogame. E por que isso acontece? Vocês conseguem imaginar? Isso acontece, pessoal, porque assim como nas nossas casas, nos carros e nas roupas que eu mostrei em vídeos anteriores, se vocês ainda não viram, vocês podem procurar esses vídeos sobre os outros objetos que mudaram, os nossos brinquedos mudaram com o tempo também. Então, a gente pode começar a ver, por exemplo, sobre as nossas bonecas e o que aconteceu de mudança nelas ao longo do tempo. Vamos ver, as bonecas, muito antigamente, elas eram feitas com o corpinho delas inteiro de madeira. Elas eram feitas de madeira e as roupinhas delas eram feitas de algum tecido, possivelmente o algodão, ou algum outro tipo de tecido de roupa que era utilizado aqui. Em alguns lugares, em alguns países, por exemplo, nos países da Europa, é muito comum também você achar bonecas mais antigas, que eram feitas principalmente no rosto, de um material chamado cerâmica. Então, esses são alguns dos materiais que as bonecas eram feitas no passado. A gente pode pegar a nossa boneca de pano, como a gente viu lá no começo, e como o próprio nome já diz, elas eram feitas, elas são feitas porque elas ainda existem, mas basicamente de pano, elas são inteiras feitas de pano. Então, a gente pode encontrar também os olhinhos delas com botões. Algumas vão ter olhinhos de botões, que são feitas algumas vezes de madeira de novo, mas podem ser feitas de plástico. e como a gente tinha visto lá em cima também, a gente tinha o ursinho, que é feito de um material chamado pelúcia. que também é um tipo de tecido que a gente pode fazer os nossos bonecos e bonecas. Um outro tipo de brinquedo que os seus pais também usavam, mas que hoje você ainda usa, talvez, se você gosta de esportes principalmente, são as bolas. Então, aqui eu tenho uma imagem onde a gente consegue ver, no caso das bolas de futebol, as mudanças que aconteceram ao longo do tempo em todas elas. Antigamente, logo quando, por exemplo, o futebol foi criado, as bolas eram feitas de couro. Então, vamos anotar aqui o couro. Antigamente, vamos colocar aqui em uma ordem bem legal, então, por exemplo. Antigamente, antigamente, eram feitas de couro, o couro natural. Depois elas continuaram sendo feitas de couro, mas elas começaram a apresentar costuras de fios, de tecido também, porque a bola ficava, ela abria por causa dos chutes e das pancadas que a bola levava, ela acabava abrindo, então elas começaram a costurar as bolas. E, com o passar do tempo, eles foram fazendo bolas de um material sintético. Vamos colocar aqui, por exemplo, nos anos 1970, numa das copas do mundo, onde a gente teve a primeira bola de couro sintético, que ele já não sofria esse problema e, além disso, a bola não ficava mais encharcada, porque o problema dessas bolas antigas é que, quando o jogo era na chuva, ela ficava molhada demais e muito pesada, o que atrapalhava os jogadores a chutar, fazer um toque para o seu companheiro. Então, eles começaram a fazer as bolas de um material mais leve e, principalmente, que não ficava molhado. E, hoje em dia, a gente continua com esses materiais sintéticos, mas que nem couro são mais, são materiais, são fibras exclusivas das marcas que fazem as bolas de hoje em dia. Então, são materiais muito mais modernos e, principalmente, sintéticos. Um outro brinquedo que muita gente usa e muita gente conhece são as bicicletas. E essas mudaram bastante, pessoal. Olhem como elas eram nessa foto da esquerda aqui e como elas são hoje em dia. Na foto da esquerda aqui, nos anos de 1800, bem antigamente mesmo, a gente pode deixar marcado aqui. se a gente colocar lá em 1800, mais de 200 anos atrás, elas eram feitas, basicamente, de uma coisa só, que era o ferro. Elas eram inteirinhas feitas de ferro, tanto nessa rodona bem grandona, quanto nessa pequenininha, quanto no assento aqui no banco, quanto no corpo da bicicleta. Era, basicamente, toda inteira de ferro. E, hoje em dia, não. Se a gente pegar uma bicicleta de hoje em dia, de corrida, principalmente, como essa daqui, a gente vai ter a borracha dos pneus, a gente vai ter o alumínio no corpo aqui, olha só. Por isso que as bicicletas hoje são bem mais leves. A gente vai ter o alumínio. E a gente vai ter o ferro, por exemplo, só no pedal aqui, só na correia, que liga as rodas, as marchas da bicicleta. Então, a gente vai ter o ferro de novo, mas bem diferentes. Então, pessoal, a gente conseguiu ver a mudança que aconteceu com as bonecas, com as nossas bolas, para que a gente joga, dos nossos esportes, e também com as nossas bicicletas. Nos próximos vídeos, a gente vai ver o que aconteceu de mudança, principalmente nos materiais dos nossos móveis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido essa aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!